Por que me chamou? Por que não chamou o padre exorcista, o famoso padre Hipólito? Eu posso, padre Jardim, eu posso. Bom... ...173, assim como meus 17 anos de ostracismo. Mas ele tentou me ligar a si mesmo. Estranhamente, meu número estava sempre ocupado. Seria Satanás em ação? Ou só uma festinha pelo telefone? Se ele tivesse ligado, eu teria dito para não vir. Eu estava meio caidinho, cansado. Eu estava depauperado mesmo. E minhas fezes estavam meio moles.